Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo, o sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh nós aqui de novo, classe nesse jogo Grego do meu lado direito, lua do meu lado esquerdo, grego na voz E quem aperta o play? Oh, 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 oh E aí, 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 an, 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 vai Style chega igual amestesia, grego chega sempre com a boa filosofia Mas cê tá ligado que agora faço malquimia e pode paquiar que com esse cara é monogônia Aê, falei até errado, mas cê tá ligado, parceiro, esse bê-la-pia É seco helado, mas cê sabe que aqui cê não aguenta Parceiro pode pá que cê bate de frente, mas sempre que cê se auzeita Mano, qualquer das ideias erradas Cê chegou aqui, eu não sou mano, com essa porra de seco helada Mas assim ó, eu não tenho adicção Eu tenho a compostura, moleque, tenho a noção Mas é assim ó, eu tenho atitude Eu chego aqui, moleque, tá ligado, cê não tem a plenitude Mas assim ó, essa queda levada Eu chego aqui com a cima mais bolada e trago a mim improvisada Pode pá, a rima não é singela, que adianta cê ter adicção Se aqui cê não usa ela, aí é difícil de entender Porque freestyle chega aí, pode pá que ele vai render Vai render? Cê não tem um compromisso que vai render É a marmita, mano, depois do serviço Mas aí ó, cê não passa de um vacilão E aí seto lenta, moleque, te põe no cachão Rap é compromisso, a marmita aqui na minha frente Cara, nem vale isso, cê não vale nada, tio O tio vem em parça, é quase de fuzil De fuzil, qualquer daí improvisada Aqui é 47, tá ligado na levada Mas assim mano, essa aqui é da pressão Aqua 47, tá ligado fuzil de ladrão Com uma mafim, fuzil de ladrão Terminou, volta Com a data do Dudu Mas tá ligado moleque, cê não honrou o compromisso Eu chego aqui e hoje te bater vai ser meu vício Mas tá ligado, cê não tem a competência Eu chego aqui no leque e mostro com uma decência Assim ó, eu falei errado nessa função É decência, coisa que cê não tem Ou vacilão Mas aí ó, eu mostro pra você É isso que é flow e a digição nesse procedimento O meu freestyle corre mais que embolt AK 47, hoje eu apresento o meu revolver colt Matando esse demônio até em sonho Porque esse capetado, cê tá ligado Eu desmonto e pode ir pra parceiro É tipo super natural E agora o freestyle chega e é legal Porque cê tá ligado, eu mando bem E hoje cê vai pro céu ou pro inferno E não renasce igual em Chester Não, mano, essa que é da levada Eu sou Miguel, eu sou um anjo, mano E para com essas decoradas Mas assim ó, é isso que eu falo Eu honro o compromisso Que bando é sobrenatural, mano Pode vá, eu dou uma aula É de Gui Miguel e com o Lucifer Cê se prende na própria jaula Aê, cê tá ligado a rima de impacto E pode vá com o Lucifer Nunca que faça o pacto Não faz pacto Cê não honrou o compromisso Eu sou Miguel, moleque Eu mostro qual que é o meu nível Mas é assim ó Eu mostro a minha luz Tá ligado, moleque Eu sou um servo de Jesus Pode vá, a rima chega e é improvisada Pode vá, Miguel Hoje cê se mata com a própria espada Aê, cê tá ligado, parça É tipo São Jorge Mas cê tá ligado Hoje cê tá em caminho da morte Família, então é isso Cês ouviram, né? Barulho para a lua Barulho para a grego Luan Grego Grego tá na fronte